A Ponte de Londres está caindo A Ponte de Londres está caindo Vamos trabalhar para construir E vamos sempre melhorar A Ponte de Londres está caindo Está caindo, está caindo A Ponte de Londres está caindo Minha linda dama Vamos trabalhar para construir E vamos sempre melhorar Construir com vários blocos Vários blocos, vários blocos Construir com vários blocos Minha linda dama E aí, conseguimos! Olha o que a gente consegue Quando damos o nosso melhor E trabalhamos juntos Não pode brincar com a comida, querido Vou te mostrar como usar a colher É assim que se segura a colher É assim que se segura a colher Colher, colher, colher É assim que se morde a comida Morde a comida, morde a comida É assim que se morde a comida Mastiga, mastiga, mastiga É assim que se come vegetais Come vegetais, come vegetais É assim que se come vegetais Yum, yum, yum É assim que se engole a comida Engole a comida É assim que se engole a comida Engole É assim que se bapá bebida Bapá bebida, bapá bebida É assim que se bapá bebida Bebe, bebe, bebe É assim que enche a barriga Enche a barriga, enche a barriga É assim que encha a barriga Yum, yum, yum! Três porquinhos cantavam lô-lô-lô Um construiu uma casa com palha Três porquinhos cantavam lô-lô-lô Um construiu uma casa com palha Lobo veio e começou a bater Toque, 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 toque Porquinho, porquinho, me deixe entrar Não, eu não vou te deixar entrar Então eu vou soprar em sua casa, derrubar Soprou, soprou, soprou Dois porquinhos estavam em apuros Um construiu sua casa com gravetos Dois porquinhos estavam em apuros Um construiu sua casa com gravetos Lobo veio e começou a bater Toque, 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 toque Porquinho, porquinho, me deixe entrar Não, eu não vou te deixar entrar Então eu vou soprar em sua casa, derrubar Soprou, soprou, soprou Um pouquinho, gritou, venham rapidinho Ele construiu sua casa com tijolinhos Um pouquinho, gritou, venham rapidinho Ele construiu sua casa com tijolinhos Lobo veio e começou a bater Toque, 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 toque Porquinho, porquinho, me deixe entrar Não, eu não vou te deixar entrar Então eu vou soprar em sua casa, derrubar Soprou, soprou, soprou Mas ele não conseguiu derrubar a casa E os três porquinhos viveram felizes na casa de tijolos Antes, antes, sentou no muro Antes, antes, saiu do muro Todos os cavalos e os homens do rei Não conseguiram arrumar ele outra vez Hum-ti-dum-ti sentou no muro Hum-ti-dum-ti saiu do muro Todos os cavalos e os homens do rei Não conseguiram arrumar ele outra vez Hum-ti-dum-ti sentou no muro Hum-ti-dum-ti caiu do muro Hum-ti-dum-ti caiu do muro Os aviões e os cavalos e os homens do rei Não conseguiram arrumar ele outra vez Hum-ti-dum-ti subiu do muro Hum-ti-dum-ti rogou do muro Os aviões e os homens do rei Não conseguiram arrumar ele outra vez Veja o bebê dormindo Eu vou cantar uma mosca Pra que ele possa ter os sonhos mais lindos Calma, bebezinho, não diga uma palavra Mamãe vai comprar um passarinho pra você E se esse passarinho não cantar Mamãe vai comprar um anel só pra você E se esse anel de diamante vira bronze Mamãe vai comprar um espelho pra você E se esse espelho estiver quebrado Mamãe vai comprar uma cabra pra você E se essa cabra não puxar Mamãe vai comprar um carrinho e um touro E se esse carrinho e o touro virarem Mamãe vai comprar um cachorro pra você E se o rover não late Mamãe vai comprar um cavalo e uma carroça E se o cavalo e a carroça caírem Você ainda será o bebê mais doce da cidade Veja as crianças dormindo Deixe-me cantar uma canção pra elas Calma, crianças, não digam uma palavra Papai vai comprar um passarinho pra vocês E se esse passarinho não cantar Papai vai comprar um anel só pra vocês E se esse anel de diamante vira bronze Papai vai comprar um espelho pra vocês E se esse espelho estiver quebrado Papai vai comprar uma cabra pra vocês E se essa cabra não puxar Papai vai comprar um carrinho e um touro E se esse carrinho e touro virarem Papai vai comprar um cachorro chamado rover E se esse cachorro chamado rover não latir Papai vai comprar um cavalo e uma carroça E se esse cavalo e carroça caírem Vocês ainda serão os bebês mais doces da cidade Vejam, mamãe e papai dormindo Eu vou cantar uma música pra eles Calma, mamãe e papaizinho O bebê vai comprar um passarinho E se esse passarinho não cantar O bebê vai comprar um anel só pra vocês E se esse anel de diamante vira bronze O bebê vai comprar um espelho E se esse espelho estiver quebrado O bebê vai comprar uma cabra pra vocês E se essa cabra não puxar O bebê vai comprar um carrinho e um touro E se esse carrinho e um touro virarem O bebê vai comprar um cachorro pra vocês E se o rover não latir O bebê vai comprar um cavalo e uma carroça E se o cavalo e a carroça caírem Vocês ainda serão os melhores pais da cidade Boa noite, mamãe Boa noite, papai Cinco porquinhos Pularam na cama Um caiu e se machucou Mamãe ligou pro doutor E ele disse Porquinhos não podem pular na lama Porquinhos não podem pular na lama Três porquinhos não podem pular na lama Um caiu e se machucou Mamãe ligou pro doutor E ele disse Porquinhos não podem pular na lama Dois porquinhos não podem pular na lama Um caiu e se machucou Mamãe ligou pro doutor E ele disse Porquinhos não podem pular na lama Põe esses porquinhos na cama Agora Mamãe ligou pro doutor E ele disse Porquinhos não podem pular na lama Põe esses porquinhos na cama Agora Eu sou uma fruta rosa Morando é o meu nome Nós somos o sorvete Nós somos o sorvete Eu sou branco de gosto Leve baunilha É o meu nome Nós somos o sorvete Nós somos o sorvete Nós somos o sorvete Baunilha é o meu nome Eu sou preto e elegante Chocolate é o meu nome Nós somos o sorvete Nós somos o sorvete Nós somos o sorvete Chocolate é o meu nome Eu sou azul, doce, azedo Mirtilo é o meu nome Nós somos o sorvete Nós somos o sorvete Mirtilo é o meu nome Eu sou fofa cheia de cookie Cookie é o meu nome Nós somos o sorvete Nós somos o sorvete Nós somos o sorvete Cookie é o meu nome Eu sou doce e salgado E nozes é o meu nome Nós somos o sorvete Nós somos o sorvete Nós somos o sorvete E nozes é o meu nome Nós somos o sorvete Nós somos o sorvete Nós somos o sorvete E nozes é o meu nome Olha! Uma aranha! Legal! Não é fofa? Fofa, não! Assustadora! A dona aranha subiu na bica d'água Veio a chuva forte e a derrubou O sol já vem surgindo e secou a chuva E a dona aranha continua a subir Não sei Não sei! Meio que me dá muito medo Mas ela está só subindo Ela gosta disso! Olha! A dona aranha subiu pela porta Veio a chuva forte e a derrubou O sol já vem surgindo e secou a chuva E a dona aranha continua a subir Talvez ela não seja tão assustadora Ah! Vamos! Fala! Ela é fofa! Ela é fofa! Ela é fofa! A dona aranha subiu pela árvore Veio a chuva forte e a derrubou O sol já vai surgindo e secou a chuva E a dona aranha continua a subir Eu acho que você gosta dela Não gosta? Bom, pode dizer que ela está subindo em mim A dona aranha subiu na bica d'água Veio a chuva forte e a derrubou O sol já vem surgindo e secou a chuva E a dona aranha continua a subir Você é fofa, dona aranha! Aranha, você quer ser minha amiga? Crianças, aí vem o carro de polícia Olha como ele faz! Ei, crianças, prontos para andarem no carro de polícia? Sim! A roda do carro de polícia gira, gira Gira, gira, gira Gira, gira A roda do carro de polícia gira, gira Pela cidade As sirenes do carro de polícia faz Uou, uou, uou Uou, uou, uou Uou, uou, uou As sirenes do carro de polícia faz Uou, uou, uou Pela cidade O limpador do carro de polícia faz Suiz, suiz, suiz Suiz, suiz, suiz Suiz, suiz, suiz O limpador do carro de polícia faz Suiz, suiz, suiz Pela cidade A roda do carro de polícia sobe e desce Sobe e desce Sobe e desce A janela do carro de polícia sobe e desce Pela cidade A roda do carro de polícia gira, gira Gira, gira Gira, gira A roda do carro de polícia gira, gira Pela cidade Acorde, acorde Ok, mamã É hora da corrida Corrida de balões Encham seus balões Vou encher meu balão E vamos já brincar Veja meu cabelo Vamos ver quem vai Eu vou, eu vou Chegar ao fim primeiro Eu vou chegar primeiro Pof, 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 pof Pof, 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 pof Prepare-se e vamos Lá vamos nós! Pof, 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 pof Nossa corrida de balões Já vai começar então Enche o seu balão Quem será que vai chegar ao fim primeiro? Pof, 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 pof Lá vamos nós! Pof, pof, pof Nossa corrida de balões Já vai começar então Enche o seu balão Quem será que vai chegar ao fim primeiro? Pof, 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 pof Então vamos lá! Acorde, acorde Ok, papai É hora da corrida Corrida de balões Enche os seus balões Vou encher meu balão E vamos já brincar Veja o meu cabelo Vamos ver quem vai Eu vou, eu vou Chegar ao fim primeiro Eu vou chegar primeiro Pof, 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 pof Pof, 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 pof Prepare-se e vamos Lá vamos nós! O fazendeiro não vale O fazendeiro não vale O fazendeiro não vale O galo acordou O galo acordou O galo acordou Ai-ho, Ontario O galo acordou Ele plantou sementes Ele plantou sementes Ai-ho, Ontario Ele plantou sementes É hora de tirar leite É hora de tirar leite Ai-ho, Ontario É hora de tirar leite Ele pegou vegetais Ele pegou vegetais Ai-ho, Ontario Ele pegou vegetais As galinhas pousaram ovos As galinhas pousaram ovos Ai-ho, Ontario As galinhas pousaram ovos Os porcos eles estão na lama Os porcos estão na lama Ai-ho, Ontario Os porcos estão na lama Vamos desescovar os cavalos Vamos desescovar os cavalos Ai-ho, Ontario Vamos desescovar os cavalos O fazendeiro não vale O fazendeiro não vale Ai-ho, Ontario O fazendeiro não vale Ai-ho, Ontario O fazendeiro não vale Ai-ho, o Terry-ho, o fazendeiro foi dormir Mamãe, veja, existem germes por toda parte É fácil se proteger dos germes Como? Quando voltar do parquinho, lave as mãos Lave as mãos, lave as mãos Quando voltar do parquinho, lave as mãos Com sabão e esfregue pra limpar Está bem assim, mamãe? Excelente! Apenas verifique se você esfregou bem Antes de cada refeição, lave as mãos Lave as mãos, lave as mãos Antes de cada refeição, lave as mãos Com sabão e esfregue pra limpar Tudo bem, papai? É assim que se faz Após usar o banheiro, lave as mãos Lave as mãos, lave as mãos Após usar o banheiro, lave as mãos Com sabão e esfregue pra limpar Eu preciso fazer isso sempre, mamãe? Todas as vezes Quando você brincou com seus pets Lave as mãos, lave as mãos Lave as mãos Quando você brincou com seus pets Lave as mãos Com sabão e esfregue pra limpar Tomi, terminamos Quando tocar em algo sujo Lave as mãos, lave as mãos Quando tocar em algo sujo Lave as mãos com sabão e esfregue pra limpar Depois de tocar no lixo Sim, e se você tocar numa fralda? Se conheceu alguém doente, então lave as mãos Lave as mãos, lave as mãos Se conheceu alguém doente, então lave as mãos Com sabão e fregue pra limpar Johnny, fique bem logo, logo É melhor eu lavar minhas mãos Quando voltar do parquinho, lave as mãos Lave as mãos, lave as mãos Quando voltar do parquinho, lave as mãos Com sabão e fregue pra limpar Viu como é fácil se proteger dos gêmeos? Sim, mamãe! O que temos aqui? É um presente! É grande! Abre, abre! Lá vamos nós! Uau! Vamos andar de trem Faça chuva ou faça sol Vamos andar de trem Faça chuva ou faça sol Ouça isso, tchu-tchu-tchu Vamos brincar, você e eu O trem vai nos levar Onde ninguém vai chegar A roda vai fazer tchu-tchu O apito vai fazer tchu-tchu O trem vai nos levar Onde ninguém vai chegar A roda vai fazer tchu-tchu O apito vai fazer tchu-tchu Vamos andar de trem Faça chuva ou faça sol Faça chuva ou faça sol Vamos andar de trem Faça chuva ou faça sol Ouça isso, tchu-tchu-tchu Vamos brincar, você e eu O trem balança pelos trilhos Tem vagões à frente e atrás Nós pulamos cima e baixo Enquanto andamos na cidade O trem balança pelos trilhos Tem vagão na frente e atrás Tem vagão na frente e atrás Tem vagão na frente e atrás Nós pulamos cima e baixo Enquanto andamos na cidade Vamos andar de trem Faça chuva ou faça sol Vamos andar de trem Faça chuva ou faça sol Ouça isso, tchu-tchu-tchu Vamos brincar, você e eu Vamos brincar, você e eu Johnny, Johnny Onde se escondeu não posso ver Eu sei que não foi muito longe Atrás do sofá achei você Mamãe, mamãe, mamãe Onde se escondeu não posso ver Deixe-me ver as cortinas Querida mamãe, mamãe, mamãe Querida mamãe, achei você Crianças, crianças, crianças Crianças, crianças Onde se esconderão Não podemos ver Vamos procurar Atrás do carro Com o bebê Achamos vocês Papai dedo, papai dedo Cadê você Estou aqui, estou aqui Como está você Papai dedo, papai dedo Cadê você Estou aqui, estou aqui Como está você Mamãe dedo, mamãe dedo Cadê você Estou aqui, estou aqui Como está você Mamãe dedo, mamãe dedo Cadê você Estou aqui, estou aqui Como está você Irmão dedo, irmão dedo Cadê você Estou aqui, estou aqui Como está você Irmão dedo, irmão dedo Cadê você Estou aqui, estou aqui Como está você Irmão dedo, irmão dedo Cadê você Estou aqui, estou aqui Como está você Irmão dedo, irmão dedo Cadê você Estou aqui, estou aqui Como está você Irmão dedo, irmão dedo Cadê você Estou aqui, estou aqui Como está você Irmão dedo, bebê dedo Cadê você Estou aqui, estou aqui Como está você Irmão dedo, bebê dedo, bebê dedo Hickory dickory dog Hickory dickory dog O rato foi pro relógio Relógio bateu um O rato desceu Hickory dickory dog Tick tock Tick tock Tick tock Tick tock Tick tock Tick tock O rato foi pro relógio O relógio bateu dois O rato voou Hickory dickory dog Tick tock Tick tock Tick tock Tick tock Tick tock Hickory dickory dog O rato foi pro relógio Relógio bateu três O rato fez O rato fez Hickory dickory dog Hickory dickory dog Tick tock Tick tock Tick tock Tick tock Tick tock Hickory dickory dog O rato foi pro relógio O relógio bateu quatro Bateu no chão Hickory dickory dog Tick tock Tick tock Tick tock Tick tock Tick tock Hickory dickory dog O rato foi pro relógio Relógio bateu cinco O rato deu um mergulho Hickory dickory dog Tick tock Tick tock Tick tock Tick tock Tick tock Hickory dickory dog O rato foi pro relógio O relógio bateu seis Tick tock Ele fez os flips Hickory dickory dog Tick tock 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 I 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 Velha McDonald tem uma fazenda Ia 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 E nessa fazenda tem umas vacas Ia, ia, ia Era mumu aqui, era mumu ali Mua aqui, mua ali, todo lugar Mumu, velho Mc Donald Tem uma fazenda Ia, ia, ia Velho Mc Donald Tem uma fazenda Ia, ia, ia E nessa fazenda tem uns porcos Ia, ia, ia Era oi, oi aqui, era oi, oi ali Oi aqui, oi ali, todo lugar Oi, oi, velho Mc Donald Tem uma fazenda Ia, ia, ia Velho Mc Donald Tem uma fazenda Ia, ia, ia E nessa fazenda tem uns patos Ia, ia, ia Era coa, coa aqui, era coa, coa ali Coa aqui, coa ali, todo lugar Coa, coa, velho Mc Donald Tem uma fazenda Ia, ia, ia Oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi O velho Mc Donald Tem uma fazenda Ia, ia, ia E nessa fazenda Tem cavalos Ia, ia, ia Era nem, nem aqui Era nem, nem ali Nem aqui, nem além Em todo lugar Nem, nem O velho Mc Donald Tem uma fazenda Ia, ia, ia Velho Mc Donald tem uma fazenda E nessa fazenda tem umas ovelhas Era pra aqui, era pra ali Pra aqui, pra ali, todo lugar Velho Mc Donald tem uma fazenda E aí, e aí, e aí, e aí Velho Mc Donald tem uma fazenda E aí, e aí, e aí, e aí E nessa fazenda tem umas galinhas E aí, e aí, e aí Era popô aqui, era popô ali Pô aqui, pô ali, todo lugar Pô, pô, velho Mc Donald tem uma fazenda E aí, e aí, e aí Ah não, está chovendo Mas eu queria tanto brincar Chuva, 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 vá embora Volte só em outro dia Todos nós vamos brincar Chuva, chuva, vá embora Chuva, chuva, não se vá Amo sentir suas gotinhas Não quer se juntar a nós Chuva, chuva, não se vá Chuva, chuva, não se vá Não pare porque é legal E na lama se sujar Chuva, chuva, não se vá Chuva, chuva, não se vá Chuva, chuva, não se vá Chuva, chuva, vai voltar Seus pinguinhos em passinhos Só faz o dia brilhar Chuva, chuva, vai voltar Obrigado por esse dia legal Johnny, você ainda está dormindo? Já é manhã e é hora de ir para a escola Johnny, Johnny Sim, papai Hora de levantar Não, papai Está com sono Sim, papai Vamos lá Ok, papai Johnny, Johnny Sim, papai Johnny, Johnny Sim, mamãe Johnny, Johnny Sim, papai Johnny, Johnny Sim, mamãe Johnny, Johnny Sim, mamãe Escovando os dentes Sim, mamãe Não me engane Então, mamãe Abra a boca Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Johnny, Johnny Sim, papai Bebeu seu leite Sim, papai Bebeu tudo Sim, sim, sim Mostra seu copo Ha, ha, ha Johnny, Johnny Sim, papai Johnny, Johnny Vem, mamãe Johnny, Johnny Vem, papai Johnny, Johnny Vem, mamãe Johnny, Johnny Vem, mamãe Tomando seu banho Vem, mamãe Usou sabonete Vem, mamãe Deixa eu ver Ha, ha, ha Johnny, Johnny Vem, papai Johnny, Johnny Vem, mamãe Johnny, Johnny Vem, papai Johnny, Johnny Vem, mamãe Johnny, Johnny Vem, papai Vem, papai Vem, papai Vem, papai Colocou seus sapatos Vem, papai Você é um bom menino Vem, papai Vem, papai Johnny, Johnny Vem, papai Johnny, Johnny Vem, papai Johnny, Johnny Vem, mamãe Johnny, Johnny Vem, mamãe Vem, mamãe Vem, mamãe Vem, mamãe Pegue seu almoço Vem, mamãe Te vejo mais tarde Adeus, mamãe Johnny, Johnny Vem, papai Johnny, Johnny Vem, mamãe Johnny, Johnny Vem, papai Johnny, Johnny Vem, mamãe Johnny, Johnny Vem, motorista Estamos saindo Me desculpe Tente agora Vou sentar Você é um bom menino Obrigada Johnny, Johnny Vem, papai Johnny, Johnny Vem, mamãe Johnny, Johnny Vem, papai Johnny, Johnny Vem, mamãe Johnny, Johnny Oi, professora Você está rabiscando Não, professora Está mentindo Não, professora Deixa eu ver o seu livro Ha, ha, ha Johnny, Johnny Vem, papai Johnny, Johnny Vem, mamãe Johnny, Johnny Vem, papai Johnny, Johnny Sim, mamãe Johnny, Johnny Oi, mamãe Vem, sua tarefa Sim, mamãe Está mentindo Não, mamãe Me mostre, então Ha, ha, ha Johnny, Johnny Sim, papai Johnny, Johnny Sim, mamãe Johnny, Johnny Sim, papai Johnny, Johnny Sim, mamãe Johnny, Johnny Oi, papai Está com sono Sim, papai Está mentindo Não, papai Tente uma noite, Johnny Boa noite, papai Ah Tente uma noite Tente uma noite Tente uma noite Papai Papai Dedo, papai Dedo, brinque comigo Sim, eu vou, sim, eu vou Obrigado, papai Papai dedo, papai dedo, brinque comigo Sim, eu vou, sim, eu vou Obrigado, papai Mamãe dedo, mamãe dedo, estou com fome Coma frutas, coma frutas Obrigada, mamãe Mamãe dedo, mamãe dedo, estou com fome Coma frutas, coma frutas Obrigada, mamãe Irmão dedo, irmão dedo, me leve com você Vem então, vem então Obrigado Irmão dedo, irmão dedo, me leve com você Vem então, vem então Obrigado Irmão dedo, irmão dedo, posso pintar também Claro que pode, claro que pode Obrigado, irmã Irmão dedo, irmão dedo, posso pintar também Claro que pode, claro que pode Irmã, obrigado Beber dedo, beber dedo, que fez hoje Me diverti o dia todo Nós te amamos Beber dedo, beber dedo, que fez hoje Me diverti o dia todo Nós te amamos Bom dia, bebê Você se sente bem? Oh, papai Eu me sinto quente O bebê está parecendo doente Doente, doente, doente Vamos levá-lo ao médico Rápido, rápido, rápido O doutor vai examinar você Vai se sentir melhor Como você se sente hoje, bebê? Eu me sinto bem, doutor Olha, eu tô quente Eu posso ver que você não está bem, bem, bem E você está mesmo muito quente, quente, quente Ouça seu coração fazendo tum, tum, tum Me deixe ouvir o seu tum, 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 tum Dói aqui? Não, doutor Acho que você está mesmo com um gripe, gripe, gripe É por isso que você está tão triste, triste, triste Vou escrever seu remédio, volte para a cama É o que eu vou fazer, fazer, fazer O doutor sabe o que é melhor, melhor, melhor Me dê um abraço e vá dormir Já tomou o seu remédio, turma, a noite toda Você vai se sentir muito bem, melhor Como você está se sentindo? Eu estou com fome Vamos tomar café da manhã Mamãe Veja meu dedão Eu tenho uma ferida E caí de bombom Oh meu bebê, a mamãe vai cuidar disso Lave direitinho E coloque um bandente Pegue sua jaqueta E arrume seu cardaço Saia pra brincar E você já vai ficar bem Coco Veja meu dedão do pé Eu tenho uma ferida Foi na porta do banheiro Oh bebê, coco está aqui pra você Basta espregar É isso que faremos Aqui está sua toalha Rosa e azul Volte para o banho Você já vai ficar bem Papai Olha meu joelho Eu tenho uma ferida Do balanço da árvore Oh meu bebê O papai vai cuidar disso Lave direitinho E coloque um bandente Pegue sua jaqueta E amarre seu cadarço Saia pra brincar Você já vai ficar bem Joey Olhe para mim Eu tenho uma ferida De quando nadei no mar Oh bebê, Joe está aqui pra você Basta limpar É isso que faremos Aqui estão suas nadadeiras Roxas e azuis Volte para o mar Você já vai ficar bem Tchau, tchau.